Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chuva Com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda caivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela branco Navegando é tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Possa e grenar Tudo em volta Amor, te quero dar as gracias por quererme, amarme, valorarme, compreenderme, caminhar a milagos e ver entrar em meus sonhos Não, eles... Eles toda o que necessitava aparecer conosco E eu me falo Quando você diz Do you need me? Do you think I'm preta? Do I make you feel like cheating? And I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She walks like a model She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love And I got the magic wand And all these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader